Olá resenheiros e resenheiras aqui no canal, eu sou a Andréia e esse é o Resenhando com Guabi o canal que traz as revistas dos BLs mais comentados do momento, as dicas de dramas e tudo o que acontece no mundo dos BLs pra vocês hoje eu vou comentar o segundo episódio de Sky in Urhurt antes de começar o vídeo deixa o like de vocês que eu preciso do like pro YouTube ver que os vídeos tem relevância se inscreve no canal pra gente ter mais resenheiros aqui no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos e comentem muito, certo resenheiros? e no começo desse episódio a gente já vê que o Fa tá todo encantado pelo Prince o Prince tá mexido com o Fa mas ele não vai assumir isso tão já, tá? mas a gente vê que o Fa tá sonhando com uma garota e no sonho tem até o Dal acordando ele e aí ele acorda e tem um porco que é o Pong dentro do quarto dele ele se assusta e o Prince chega pra pegar que é o porco das crianças da escola e aí esse porco ele fala assim, tira ele daqui que eu preciso dormir aí ele fala, você não tem que ir hoje fazer check-up de todos os aldeões? ele, não é hoje não, é dia 9 ele, não, é hoje, é dia 9 ele, não, hoje é dia 6, olha aí no calendário aí o Prince vira o calendário que estava de ponta cabeça e ele vê que é dia 9 e ele vai pro hospital e lá ele começa a fazer check-up só que nenhum aldeão tá ajudando ele em nada o menino não quer subir na balança a outra tá achando que o check-up dele é ela tirar a roupa a outra tá lá pra dar em cima dele e aí o Prince vai pra ajudar ele e passa o dia ajudando ele e aí eles estão trabalhando e tem uma hora que o Prince fala pro Fa que eles precisam almoçar o Fa diz pro Prince ir que ele não terminou de trabalhar ele fala que não ele fala, vai você, você precisa de energia, você precisa comer o Fa fala pra ele pra ter energia aí o Prince, que é língua afiada, vira pra ele e fala e você, tira sua energia da onde? aí ele, tá bom, se eu for comer você vai? ele fala, vou e aí os dois vão almoçar o Fa vai no banheiro depois e encontra os amigos dele e aí o Mezar, que é o Armin, fala pra ele assim se ele tá trabalhando com o Prince naquele dia ele fala que está e aí o outro amigo dele fala pra ele assim que ele tá, se ele gosta, pergunta se o Fa gosta do Prince ele diz que não quem seria louco de gostar do Prince? ele é muito rabugento e aí o Mezar fala que ele gosta que ele é fofo, gentil, lindo, que ele gosta e pede pra que ele pergunte se o Prince tem namorado ele diz que não ele fala, tá bom, você não vai perguntar eu não te empresto mais no celular pra você falar com o Dal aí ele, ah, peraí ele fala, é, pensa e aí ele decide perguntar acaba os pacientes, ele diz pro Prince que ele ainda tem um paciente que seria o Prince e o Prince fala pra ele assim tá bom, então aí ele examina ele e aí a hora que ele vai escutar o coração do Prince ele lembra de uma fala com o amigo dele ele disse que o Prince é tão encantador que qualquer pessoa que fica olhando pra ele vai se apaixonar até é você, Fa e aí ele sente o coração dele fazer aquele ele já se afasta dele assim e diz que ele tá ótimo e aí ele pergunta pra ele se ele tem namorado aí o Prince faz um hã? o que isso tem a ver? aí ele, não, só pra saber que aqui você tá muito tempo é solitário aí ele, por que? você tá dando em cima de mim? ele, não só que eu sou médico você devia responder minhas perguntas e aí ele diz bom, já que você quer tanto saber não, eu não tenho namorado e nem namorado tudo bem? era só isso? e aí eles seguem a vida deles os amigos do Fá como o Fá tá vendo o Prince joga bola com as crianças e aí o amigo dele tá lá ele é lindo ele é gentil eles começam a seguir ele aí ele fala eu sou melhor que ele pergunto com as crianças as crianças dizem que o Prince é melhor que ele e aí ele fica indignado aí eles começam a stalkear o Prince onde o Prince vai eles estão stalkeando ele e tem uma hora que o Prince tá jogando futebol com as crianças ele desafia o Prince quem marcar vai tirando uma peça de roupa porque ele acha que ele vai ganhar ele perde e acaba ficando só de cueca e as crianças rindo dele e aí o Prince fala pra ele agora você vai parar de me stalkear e falar o que você quer? aí ele, do que você tá falando? você tá me seguindo faz tempo o que que é? e aí ele fala pra ele que não é nada não e ele pede pra que ele vai ver o tio Pong que é um senhor um aldeão que ele tem problema com bebida e ele vai aí na hora que eles estão indo ver ele ele vê uma cabeça e aí ele dá um grito o Fá abraça o Prince rola um crime entre os dois assim você acha que nossa vai beijar porque a proximidade que eles ficam mas aí o Prince fala pra ele olha direito é simplesmente o tio que tá deitado e aí ele fala pra ele quando é que você vai me soltar? aí ele solta eles levam ele pra dentro e aí ele fala pra ele assim que ele não sabe porque que ele tá nessa situação e aí o Prince explica pro Fá que ele perdeu a esposa dele há três meses e desde então ele parou de fazer qualquer coisa e ele só bebe e aí o Fá ainda fala assim que é muito triste a pessoa ficar só bebendo e meio que acabando com a sua vida na bebida e aí ele fala a gente tem uma pessoa aqui assim aí ele nossa eu falei pra mim mesmo né ele é então tá na hora de você começar a mudar né aí o Fá dá uma risada e o Prince fala pra ele assim eu sei que é difícil mas você pode por favor cuidar do tio Pong porque ele só vai escutar o médico e ele fala que tá bom aí a hora que eles estão saindo a hora que eles estão voltando embora da casa dele eles encontram o chefe e o chefe diz pro Prince que ele precisa avisar as crianças que o Pong, o porco vai ser abatido e precisa dar banho e preparar o porco e aí ele fica mal porque ele tem que contar pras crianças quando ele vai contar ele não tem coragem aí chega a filha do chefe e fala que precisa que precisa levar o porco pro abate aí as crianças falam aí ele afasta ela e tá conversando com ela só que as crianças escutam eles falando que o porco vai ser abatido e eles fogem com o porco e aí tal fala lá no hospital tranquilo da vida mexendo no celular ele escuta o porco fazendo hoink hoink aí ele leva um susto e as crianças aparecem e falam pra ele que eles precisam deixar o porco ali ele fala mas por que aqui com tanto lugar ele fala porque aqui o prince não vai procurar como você sabe que o prince não vai procurar aqui ele fala porque o prince diz que ele só viria aqui em caso de necessidade porque você não é uma boa pessoa ele eu não acredito que ele falou isso de mim aí eles é só que o prince vai direto lá e eles escondem o porco embaixo de uma lona e aí o prince pergunta ele diz que não sabe onde tá aí ele fala e o que é isso aí embaixo aí o porco faz barulho aí ele ó ele entrou aqui voando aí ele pega o porco assim e fala pras crianças que precisa que é alimento pra aldeia então precisa fazer isso as crianças concordam e eles vão durante o abate do porco o prince vê o sangue e desmaia porque ele não consegue ver sangue aí o Fá leva ele pra casa dele enquanto ele tá lá desmaiado o Fá vai fuçando nas coisas dele vê que ele tem uma bolsa cara um perfume caríssimo pra quem diz que não tem nada nele bem caro o perfume e a hora que ele acorda já tá bem tarde ele fala que horas que é ele fala ele fala que eles estão atrasados e arrasta o Fá e tá tendo uma festa o porco foi pra essa festa que é de boas-vindas e aí eles estão dando boas-vindas pros três pro Fá e pros amigos dele e eles ficam ali e o Fá dança e aí o Prince chama o Fá pra dançar o Fá chama o Prince pra dançar com ele eles dançam se divertem o Fá fica alegrinho e aí ele vai ligar pro Dal e aí ele liga pro Dal perto porque ele sempre liga pro Dal perto da casa do Prince e aí que é onde pega o sinal e aí eles dois estão conversando o Dal diz que ele tá feliz e ele diz que não que não é nada que ele só tá bem porque ele comeu a carne de porco quando ele foi embora pra pedir pra ele fazer pra ele levar mas o Dal conhece o irmão dele como ninguém sabe que algo está deixando ele feliz neste lugar e aí o Prince chega ele desliga o telefone fala com o dono da casa chega com ele tem que ir e ele fala pra ele o que que você tava falando ele fala por que? aí ele não é que você conversa sempre com uma pessoa tão doce à noite ele por que? tá com ciúme? tá dando em cima de mim? aí o Prince olha pra casa e fala não né? só porque é estranho ver você falando educadamente com alguém aí ele oh você já melhorou então se você não gosta de ver sangue por que você fica perto? aí ele muda de assunto e aí o Fá segura ele e fala assim viu eu vi um perfume bem caro na sua casa e uma bolsa por que você não contou pra ninguém que você é rico? muito rico e aí ele fica branco querendo um papel e ele fala eu? não não sei de onde você tirou isso aí ele fala assim é tudo réplica não é original e sai correndo pra casa dele chega lá ele cata as coisas dele esconde dentro do armário com cadeado e ele fala assim ufa quase fui pego o por que ele esconde que ele é rico não sabemos se ele tá ali sem a família dele saber também não sei a gente vai saber no decorrer dos episódios mas dá pra perceber que o Prince não quer que ninguém saiba que a família dele tem poder que a família dele é rica ou porque a gente ainda não consegue saber vai ser bem interessante pode ser que ele simplesmente cansou da vida de rico e quer ter uma vida simples pode ser isso também não precisa ser nada muito sério o pai não quer aceitar ou o pai que é que ele tome conta das empresas e ele não quer então ele decidiu ser professor voluntário que é uma coisa que ele queira pode ser tudo isso e a gente teve um pedacinho que a gente viu o Dal preocupado com o Fa e o Klan fala pra ele que o Fa precisa desse tempo só pra ele então precisa que o Dal precisa deixar o irmão dele passar por esse tempo dele e aí ele fala você tem certeza? ele tem, tem certeza é muito fofo esses dois juntos e o episódio termina aí eu gostei do episódio eu tô achando que o episódio é muito bom no próximo episódio já dessa semana a gente já vai ver que o Dal e o Klan no próximo episódio dessa semana a gente já vai ver que o Fai e o Prince vão se beijar então eles vão declaradamente mostrar que estão interessados um no outro finalmente não vai demorar pra esse romance começar eu não gosto de romance que demora pra começar eu gosto de romance que começa logo, logo, logo que é bem mais fácil pra gente curtir o casal então eu acho que já vai começar o namoro dos dois aí já agora no terceiro episódio deles a série tá muito boa eu tô gostando deles dois tô achando que ficou uma química muito boa o Mac com o Mark eu achei que ficou uma química muito gostosa o Mark é um fofo o Mac eu já acompanho ele desde quando ele fez com o Ty New então a gente gosta muito dele então eu achei a química dos dois boa eu achei um casal que casou muito bonitinho os casais dessa série se combinam muito são casais que ficam muito bonitos juntos então eu achei bem interessante eles estarem juntos eu tô gostando eu tô gostando deste casal recentemente o Mac fez uma publicação na rede social dele e ele falou uma coisa bem interessante que ele falou que as pessoas que não estão na situação e na luta dos LGBT vem com o mesmo discurso que basta eles conseguirem o direito de casar que já tá bom porque eles eles não têm porque a gente tem todos os direitos eles não têm todos os direitos que a gente tem então as pessoas héteros acham que só eles conseguirem o direito de casamento do mesmo gênero já tá ótimo pra eles os restos não importam não importa importa e a luta lá tá grande e a luta em vários lugares tá grande e a luta no Brasil é enorme só que aqui no Brasil existe um probleminha muito feio muito difícil que é as pessoas quererem como que eu posso dizer monetizar vamos falar assim em cima dessa causa é as pessoas acham que usar a causa pra ganho próprio é melhor pra ter visualização pra ter fama então isso atrapalha sabe atrapalha muito a causa de quem realmente está ali lutando pelos LGBTQIA+. então eu acho que deveriam aqui no Brasil deveriam parar com isso a gente vê muito isso muitas pessoas levantando a bandeira principalmente Instagram e Twitter e redes sociais levanta a bandeira bate no peito que apoia por quê? porque quer a visualização quer o apoio quer ter o que quer ter algum ganho sobre isso e às vezes muitas vezes não está apoiando realmente e isso atrapalha quem está ali lutando realmente pelo seu direito é um direito deles eu dou toda a razão pra eles lutarem pelos seus direitos todo mundo tem que ter os seus direitos iguais eu sempre falo isso aqui se eles possam eles não são obrigatórios não são obrigados a votar então eles tem que ter os mesmos direitos que todo mundo gente querem aí então eles são iguais tem igualdade de gênero pra voto pra imposto mas pra eles ter o direito deles de casamento de ter respeito das pessoas aí não tem entendeu? são coisas que a gente tem que ver isso então eu acho bem interessante eu acho que eu acho muito assim muito legal muito firme e eu acho que eles tem que continuar assim na sua luta pelos seus direitos porque todo mundo tem que ter o seu respeito principalmente acima de tudo eu acho que eles precisam as pessoas precisam respeitar respeitem o próximo respeitem a decisão das pessoas respeitem a vida das pessoas respeitem a sexualidade da pessoa respeitem não importa ah mas André não é escolha gente as pessoas nascem se você não entende não fale o que você não sabe eu sempre falo isso aqui não é o meu lugar de fala não é então eu não vou vir aqui fazer um discurso contra ou muitas vezes a favor falando coisas que eu não sei o que eu estou falando eu falo o que eu acho o que eu acho é que as pessoas tem que aprender a respeitar o próximo independente de cor independente de sexualidade independente de altura peso tudo respeito respeito todo mundo merece todo mundo tem que ter então eu achei muito interessante ele fazer essa publicação é muito legal ele fazer essa publicação e realmente teve outro caso que aconteceu que eu achei assim que eu não acompanho esses meninos que é o PPK acho que é eles fizeram uma série que eu vou pôr o nome aqui e agora eu não me lembro o nome eu vou pôr o nome aqui em cima pra vocês eles fizeram um BL e eles vão fazer eles iam vão fazer na verdade uma apresentação no Japão e devido a isso eles começaram a receber muito mas muitos comentários preconceituosos muito por que? devido a sexualidade deles e ele ficou muito chateado foi o que ele falou não tanto por ele mas pela pessoa que estava com ele o amigo dele então ele ficou muito ofendido muito triste com isso e eu achei muito errado as duas bandas que fizeram esses comentários foram tiradas do evento vão responder sobre isso que é o certo eu acho que as pessoas tem que respeitar então eu achei interessante eu achei muito positivo ele começar as pessoas começarem a pôr isso quem realmente está ali lutando de verdade não que eu falo pra vocês não militância fingida militância fake que a gente vê mas a verdadeira então eu acho interessante eu achei interlegal ele falar isso por isso que eu quis falar isso pra vocês então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio se vocês também estão gostando desse casal se você está gostando dessa série dessa sequência eu também estou amando essa segunda fase da série é muito boa tá muito boa tô gostando desse casal então deixa que eu vou responder vocês pode deixar os comentários aqui que eu vou responder vocês sobre qualquer assunto deixa seu like deixa o like que é muito importante pra o youtube ver que o vídeo tem relevância e indicar pra mais pessoas se inscreve no canal como eu já disse pra vocês se inscreve se você é novo se torna um resenheiro compartilha o vídeo com seus amigos e deixe muitos comentários que eu vou responder vocês certo resenheiros esse é o vídeo de hoje eu espero vocês no próximo vídeo e até o próximo vídeo